Mais duas linhas paralelas, perpendiculares às anteriores. E esta subdivisão do espaço interior deixa-me uma grelha com nove quadrados. Faço a atribuição de uma emoção a cada um destes fragmentos do espaço anterior. Ali há alqueria, aqui o prazer, aqui o medo, aqui a vergonha, como quiser. Apenas no centro fica sempre o mesmo estado, a que chamo neutro. Uma zona desprovida de emoções. Desculpa, eu não devia ter feito isto. Porquê? Talvez não tenha sido a recuadra, mas trabalhamos juntos. E então? Vamos jogar até com o interesse. Eu espero que seja. Não é isso, tu sabes, as pessoas que falam. Elas que falam? Isso não te incomoda. Eu pareço te incomodado. Olá. Este é o Leonardo. Leonardo, este é o João. O chefe. Como está? Olá, estou bem. Obrigado por colocar. Ainda bem. Quero agradecer-lhe, em nome do grupo, a sua colaboração neste projeto. Ah, é um prazer e um desafio. Ah, ainda bem. Então é este o sistema que vai revolucionar o estudo da Arqueologia das Anterições. Quem sabe? Deu menos sem potencial. Ah, é um prazer. Agora? E se não estiveres muito ocupado? Ah, é um prazer. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti